Na manhã dessa quinta-feira está acontecendo um treinamento na Câmara Municipal de Rolim de Moura para enfermeiros e agentes de saúde da rede municipal. E o enfermeiro Rosinei vai falar sobre a importância desse treinamento para a população rolimorense e também como vai funcionar o atendimento em toda a rede municipal e também a rede pública. O nosso intuito da capacitação junto aos enfermeiros e os acessos é disponibilizar um prontuário eletrônico. Aquilo que fazíamos antes, que era feito manualmente, vamos colocar a um clique para que todos os profissionais dentro da atenção básica, dentro do serviço primário de saúde tenham acesso ao prontuário eletrônico do cidadão. Já é uma ferramenta que o Ministério tinha disponibilizado há alguns anos e precisamos capacitar os profissionais. Para que isso? Assim vamos poder saber a um simples clique sem prontuário local se esse paciente, qual a comorbidade dele, se ele é diabetes, se ele é hipertenso, se está gestante, se está acompanhado, se o acesso está fazendo a visita, se o enfermeiro atendeu quantas vezes e vai ser um mecanismo para tanto os fiscalizadores quanto a base nacional saber como a equipe está trabalhando. E os agendamentos de consulta, toda a sequência de acompanhamento desse paciente estará online. É a tecnologia vindo para a atenção básica. Nós queremos dessa maneira mostrar para todos os profissionais que esse paciente, o nosso usuário, que é o motivo desse treinamento, seja direcionado de forma qualitativa dentro de todo o serviço público, sendo ele, nesse momento inicial, a atenção primária. Temos a intenção de fluir também para a secundária, hospitalar em outras situações. Isso facilita o município o acesso às pessoas que vão vir ao serviço de saúde e ele, a um clique, terá direito ao seu prontuário. É cadastrar todos os domicílios, os seus indivíduos e entender as principais doenças que tem dentro da nossa local de trabalho. Exemplo, se dentro de Nova Estrela, que é o meu local de trabalho, eu tenho muito índice de hipertensivo, eu posso fazer um trabalho voltado aos hipertensos. Vamos alimentar, trago um nutricionista, vamos com o médico fazer um trabalho. Tem muitos fumantes, vamos fazer um trabalho em relação ao tabagismo, entendeu? E fazermos esse acompanhamento. E o prontuário, ele nos dá aos profissionais que vêm consultar em outra estratégia que medicamento que eu, enfermeiro Rosnei, passei para aquela pessoa, que o médico dá estratégia e outra. Os profissionais de nível superior têm acesso a todas as informações desse prontuário eletrônico. Isso vai melhorar muito a produção do município que está em baixa, vai melhorar os relatórios para a gente estar organizando, a fim de melhorar todo o atendimento da atenção básica.